Hora do recado do telespectador, 991 11 14 43, boa tarde Nico, eu li Nico lá, você acredita? Boa tarde, balanço geral, vocês tão bom demais, né sou? Aí é típico de mineiro, né? Nico, hoje é aniversário da minha mãezinha Maria do Socorro, que exige em Alpercata, olha que moça linda, aniversário dela hoje, olha só, olha, mais um pouquinho dá pra marcar um almoço pra nós aí, hein? Falou nada, aí, manda um beijo e um forte abraço pra ela, dona Maria do Socorro, um beijo pra senhora, um forte abraço, eu irei aí dar esse beijo pessoalmente e esse abraço apertado, pode esperar que eu vou fazer isso, obrigado Nico e produção, vocês são os top dos tops, Massinha, um beijo pra você, acho que ela me segue lá no Instagram, manda um endereço pra mim lá no Instagram que eu vou lá cumprimentar sua mamãe, próxima! Aí sim, hein, guisadinho de abóbora com quiabo, aí eu vou, o que é que falta ali? Junto com aquele ali, o que é que tem que ter? Angula, monier, que carne! Oi Nico, meu nome é Edirlene Valentim e moro na Ultinópolis, vem almoçar conosco, aí sim, hein? Ah, ha, 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 te amamos, seu programa é nota 1 milhão, você é lindo e cheiroso! É sério, Lamonier, vem cá pra você sentir, ia lá, Lamonier! Cheira pra você ver sendo seu cheiroso, cheira na roupa, Lamonier! Cheiroso! Você é lindo e cheiroso! Fala lá o que que ela falou que eu sou, Lamonier! Linda e cheiroso! Ô, Jarão! O que que ela falou ali, Jarão? Tô conseguindo ler essa parte aqui não, ó! Então você pode falar no lugar dele, por favor, senhor? Ah, ele falou que não sabe ler não, rapaz! Aniversariante de ontem! Você é lindo e cheiroso! Manda um beijo pra minha mãe, Jacira, e minha irmã, Bete, um beijo pra elas e o Anguzinho junto aqui, hein! Ai! Aí eu sofro! Boa tarde, amigo Nico! Aqui, me tira uma dúvida! Qual? Como surgiu a dancinha no seu programa? É muito divertido! Gosto muito de ver! Parabéns! Sou a Geice de Giro Caldas! Boa pergunta! Como surgiu a dancinha? Você não sabe, né? Você escutou contando aqui ontem pra pessoa, não escutou? Você lembrou o que que é? É quando o Rodrigo Faro esteve aqui fazendo uma ação comercial numa farmácia de Valadares, lá na Vila Isa, e brincou com o Tomás, brincou comigo, e eu sei que ele tinha feito a dança da Shakira, né? Aí rodaram a musiquinha da Shakira pra ele lá resenhar, e desse dia pra cá a gente foi brincando, 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 e ficou a dança oficial! Então, homenagem ao Dança Gatinho, lá do Rodrigo Faro! É essa a origem legítima da dancinha aqui! Nico, aqui é o Balu! Fala, Balu, meu chegado! Muito obrigado por ajudar nossas famílias a participar da formatura dos atiradores do TG! Sabe, Lamonia, que por causa dos manifestos que estão acontecendo na frente da unidade, estavam rumores até de que as famílias não poderiam frequentar a formatura. Nenhum problema em conta disso, nem a manifestação é pacífica, é ordeira. O povo entendeu assim, acredito que o comando também, e ficou de bom grado, Balu! A gente tá aqui só pra cumprir nossa missão, meu filho Maicon, com os familiares, avós, tia, seus pais, irmão, Matheus, aqui é a Gilsa, que é vereadora aqui em Valadares, o Balu, o Balu que serviu o TG junto com o Rodrigo Alberto! É, ué! É o atirador, Rodrigo Alberto! Valeu, Balu, um beijo pra vocês! Próxima! Oi, Nico, sou a Chaine! 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 Do bairro Vila Issa, minha avó Neném viaja na sua dancinha de sexta-feira, Olha lá, ela viajando na minha dancinha, Waka, waka, wim, Wila, 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 sexta-feira, que você deixa, filho? Um beijo pra sua vovó! Nico! Somos Sérgio e Samuel de Timoteo, Minas Gerais, estamos comemorando a vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo 2022 no Catar, seu pé frio, Lamonnier, 2x0, dois gols do Pombo Próxima Boa tarde, Nico Ontem foi aniversário da minha sobrinha, Jade Manda um abraço pra ela aí Somos de Teó, seu programa é nota mil Ana Júlia, um beijo pra Jade A sobrinha, próxima Boa tarde, Nico Sou o Dora Santos de Patinga Tô de férias, curtindo o balanço geral Mas que inveja, hein? Férias não tem hora de acordar Nem de dormir não, né, Lamoni? Ah, vou te dizer que voltando a trabalhar Vou sentir muita falta das suas brincadeiras Pois isso se torna muito interessante Assistir um jornal do começo ao fim Amei ver você dançando Ô Dora, sabe o que você faz na hora que voltar a trabalhar? Vai lá na fanpage, começa a curtir lá, ó TV Leste, lá no Facebook TV Leste E clica, aí vai te avisar na hora que for começar o balanço geral Dá pra você assistir No celular É, ué, é, ué Próxima Nico, amanhã dia 26 Aniversário da minha filha Mayara Vitória A ela aí, ó Canta parabéns pra ela Vamos cantar, Lamoni? Parabéns pra ela Pra Mayara Vitória Vou Parabéns a você Nessa data, querida Muitas felicidades Muitos anos devido Aí, Mayara, um beijo pra você Te agradeço Um abraço Tô aqui assistindo E vendo sua dancinha Cestou Bebê Daqui a pouco tem mais, né Tem mais O que é isso, Lamoni? Ah, mandaram entregar aqui, Jarão Ó Toma, Fifi A Black Friday do Tomás aqui, Jarão Mandou Uai, quem entregou aqui foi a Vivi Vendi, entregou só pra mim Ele falou que ia comprar pra equipe toda Será que chegou pra equipe lá em cima? Ó, rapaz Eu sou um camarada tão jantibouca Minha equipe Que eu não vou comer Vou deixar pra distribuir com a equipe Pra você ver meu nível Vem comigo aqui, ó Hora de intervalo aqui no BG Meio dia e cinquenta e oito Na volta Com o noticiário Esportivo